Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui num estúdio de gravação. Vai começar uma música para o nosso canal, feito especialmente para a dentista musical. Vamos lá? A gente vai cantar cada um de uma vez, tá bom? A gente vai cantar três vezes você sozinha, três vezes o Caio sozinha e depois os dois juntos. O que você acha disso? É um... Oi! Meu Deus! Pode? 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 Pode! Dentista musical! Dentista musical! Dentista musical! Legal! Dentista musical! Hoje estamos aqui no estúdio Plugin com as crianças mais lindas do meu Brasil. Oi! É o nosso momento! Esse é o Diogo, ele que... Eu passo café! Ele que faz o melhor café do Brasil. E ele que gravou tudo, mixou, criou, né? As músicas e... É incrível! É aqui que a magia acontece! Com a maior alegria, com a maior felicidade. Eu amo estúdio, gente! Tentista musical! Tentista musical! Acabou Ficou demais Espero que vocês gostem Nossa música tema do Dentista Musical Vamos conferir? Pessoal, um beijo Aproveita pra curtir todos os vídeos do canal Se inscreve Ativa o sininho e curte esse vídeo